Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo Comunicação de antigamente vs comunicação de hoje em dia E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo, vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, nesse vídeo vocês vão poder estar comparando a comunicação de antigamente com a comunicação de hoje em dia A comunicação de antigamente, tipo, eu achei muito chata Porque ela era muito lenta e também muito difícil de estar se comunicando com as outras pessoas Mas agora a nossa comunicação, né, essa comunicação atual, ela é muito rápida e também muito boa Eu nem me imagino como que seria a minha vida se eu fosse de antigamente com aquela comunicação que existia Então não se esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos E também não esqueçam de deixar o seu like E agora bora ver como que ficou esse vídeo? Música Vou escrever uma carta pra minha amiga Essa carta vai ficar super legal Colocando aqui Aí eu puxo pra dentro Não acredito que eu errei Eu vou ter que tirar esse papel E escrever tudo de novo Ai não, eu tava no final da carta e errei Não acredito, eu errei de novo Então deixa eu tirar daqui Prontinho, escrevi a carta Olha, agora eu vou lá no correio pra poder enviar essa carta pra minha amiga Ah, é só encontrar um envelope e levar pro correio Consegui escrever Agora eu vou guardar lá a máquina Ai, eu já tô esperando minha amiga maior Tem um pão pra gente poder fazer o trabalho da escola Será que ela já tá chegando? Só tô esperando ela Vou passar um zap pra ver se ela já tá chegando Oi amiga, tudo bom? Ó, você já tá chegando? Só faltou você pra poder fazer o trabalho Eu já tô te esperando o maior tempão Cadê você? Ai, ela respondeu, que bom Deixa eu ver o que ela me mandou Oi amiga, já tô chegando já Me aguarda só mais um pouquinho Que eu já tô chegando aí Ai, no orelhão Deixa eu ver se eu consigo ligar Ai, tomara que eu consigo ligar pra minha tia Alô, tia? Oi tia, tudo bom? Sou eu, Larissa Tia, eu liguei pra te perguntar se amanhã você vai poder Vem me buscar pra me levar pra aquela festa Alô, tia? Alô? Ai, não acredito, caiu a ligação Ih, minha mãe tá me ligando Oi mãe Tudo? Você já tá chegando? Já, já tô pronta Já me arrumei Só tô te esperando Ai, ficou lindo Eu tô arrasando Ó, eu vou te chamar no ímã Pra você poder me ver, tá bom? Tá, me espera aí rapidinho Que eu já te ligo Ai, deixa eu ligar pra minha mãe Pra ela poder ver meu look Porque meu look está lindo Eu acho que ela vai amar Aqui, deixa eu ligar pra ela Esse aplicativo é ótimo Ela vai poder me ver E vai poder ver meu look também Oi mãe Oi filha, tudo bem? Mãe, olha aqui meu look Que lindo Eu coloquei essa blusa Ela é muito linda Eu coloquei minha calça preta também Uau, arrasou filha Ficou linda, amei Tô muito te esperando, hein Beijão, tchau, tchau Fofinho Vai filha, faz a pose Tá Pera aí Agora Isso, linda Vai, outra pose Mãe, agora eu posso tirar uma foto sua? Vê aí se ainda tem algum fio Tá bom Eu acho que tem Tomara que tenha Vai mãe Deixa eu ver se dá pra tirar mais Ih mãe, ainda dá pra tirar mais um Ih mãe, acabou o filme Hum, então tira aí pra mamãe levar pra revelar Pronto, agora é só abrir aqui Toma mãe Vou levar pra revelar, hein Tá, vou levar Tomara que as fotos fiquem lindas Eu tô louca pra ver Ai, vai ficar assim Oi mãe, tudo bem? E aí, já revelou as fotos? Que nada, filha Comprei outro filme Queimou todas aquelas fotos Acredita? Quê? Eu vou ter que fazer de novo Todas as poses? Todas as poses, filha Queimou todas Mas eu achei que tava tão legal Ah, é só a gente fazer de novo E eu levo pra revelar Fazer o quê, né? Então vamos tirar de novo Tomara que não queima o filme dessa vez Deixa eu ver como ficou Ai, ficou horrível Tá embaçada Não, não gostei Vamos tirar outra Não, também tá ruim Ridícula Deixa eu apagar Apaga Vamos outra Deixa eu ver Ai, também gostei não Tirar outra Ainda bem que a gente vai apagar Pra ver como fica a foto Deixa eu ver Ai, essa ficou ótima Amei Vou postar essa Essa ficou perfeita Do jeitinho que eu queria Deixa eu postar Linda, amei Bom, então, galerinha Esse foi o vídeo Coloca aqui nos comentários O que vocês acharam Eu achei super legal Eu não conhecia a máquina de escrever Quando eu vi Eu achei, assim, uma coisa super diferente Muito legal também de usar Mas eu ainda prefiro o computador Ou então o celular Eu prefiro mais o teclado do celular Quando eu vi como que era Pra tirar a foto antigamente Eu fiquei, assim, de boca aberta, gente Eu não gostei nem um pouco Porque, imagina Se fosse uma coisa importante Lá tirando várias fotos E quando fosse pra revelar Tava tudo queimado Não ia dar pra fazer tudo de novo, né Então eu prefiro mil vezes A foto de hoje Que dá pra tirar várias Ver se gostou ou não Gostei muito que mudou Porque eu não sei Como que seria a minha vida Tirando foto E se queimasse o filme Não ia ter mais foto nenhuma Ia ser muito ruim Sem contar também, né, gente Que agora A gente pode tirar foto Ainda pode passar um filtro Pode melhorar o rosto Afinar Colocar vários efeitos na foto Fica super legal a foto E não dava pra fazer isso antigamente E sobre o telefone A gente tinha que ir no orelhão Na rua Pra poder falar com as pessoas Porque a maioria das pessoas Não tinham telefone em casa E a minha mãe me disse Que, às vezes As pessoas ligavam pra vizinha A vizinha tinha que correr Pra chamar a pessoa Pra falar no telefone Era uma confusão que só Era muito ruim A comunicação por telefone E mudou bastante hoje em dia Já tá até pra se ver por telefone Isso é muito legal também E é super legal Ver como que era antigamente Comparar com a de hoje em dia E eu amei Tô fazendo esse vídeo Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de Dar um like Se inscrever no canal E Deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e Tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.